Olá, Sabrina. Tudo bom? Bem-vinda novamente. Obrigada. Sabrina, prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Sabrina, fala um pouco pra gente sobre essa exposição, Meu Israel, mais informações. Qual que é o objetivo dessa exposição? Deixa eu até mostrar aqui pra câmera. Eu lancei o livro, o livro Meu Israel, em 2009. E agora, cinco anos depois, eu resolvi lançá-lo em formato e-book, que é esse aqui. Sim. Então, pra marcar, porque eu lancei quatro livros ao todo, mas ele é o primeiro, eu chamo de Meu Primogênito. Legal. O Meu Israel. E quando a gente lança o livro, lógico, físico, assim, a gente faz a noite de autógrafos, né? E isso ajuda muito na divulgação, pro público saber que o livro existe e tudo mais. Esse é o e-book, que acabou de sair agora. Pra quem não conhece o e-book, o e-book, ele é um livro agora pra iPad, pra todos os outros tipos de tablet. No tablet, você baixa, não é mais a folha física, mas você tem no tablet. Fica um pouquinho por causa do reflexo, né? É o reflexo, eu não sei se vai dar pra ele. Deixa eu arrumar aqui, Luciana, que eu já ajudo aqui pra vocês, vamos lá, quando vocês batem o palco. Obrigada. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer pra fazer um evento e lançar o e-book agora? E eu pensei nessa exposição de fotos, porque o livro, ele tem mais de 100 fotos. Que legal. De Israel. Inclusive, tem algumas imagens que você trouxe, a gente podia já ir passando, aí você vai comentando, pode ser? Tá, aí, por exemplo, o Muro das Lamentações no dia de neve, né? Neve, muita gente imagina que Israel é só aquele calor tórrido de deserto, não é? Lá tem um inverno bem acentuado. Que legal. Isso é Hebron, as duas, tanto a anterior da menina quanto esse árabe israelense. O Dome da Rocha, né? Que é esse lugar que chamou muita atenção no horizonte de Jerusalém. Imagens lindíssimas. Foram registradas por você mesmo. Por mim mesma, em Israel, entre 2007 e 2008, quando eu morei lá. Aliás, entre 2007 e 2011. 2007 e 2008 eu morei e, posteriormente, eu fui visitar. Deixa eu até te perguntar, Sabrina, dentro disso, você teve essa ideia, então, porque você morou lá em Israel? Ou você foi pra fazer o livro? Não, você morou e ficou encantada. Não, eu morei primeiro, já era apaixonada. Na verdade, demorei muito pra ir. Meu pai sempre falava, você tem que ir, você vai amar tanto quando você for. E eu acabava, assim, adiando, porque eu queria ir pra morar. E daí eu formei, né, em jornalismo há 10 anos, ó meu Deus. E aí comecei a trabalhar muito e sempre adiava, assim, nem tirava férias. Aí teve uma época que eu falei, que foi 2007. Falei, não, agora eu vou de verdade. E eu fui e foi maravilhoso, assim, eu sempre, eu tenho uma paixão mesmo por Israel, assim. Qual que foi a sua experiência? Eu tenho essa curiosidade porque eu tenho muita vontade de conhecer. As pessoas falam que realmente é impactante, né, quando você anda ali. Principalmente quando você traz à memória as histórias bíblicas e você vai passeando pela Bíblia ali. Como é que foi pra você? Vou até mostrando em book enquanto vocês vão conversando, tá? Sim, o livro até conta um pouco desses dois lados, o subtítulo dele é Viagem ao País onde o Céu e a Terra se encontram. Porque lá é ao mesmo tempo esse país da tradição cristã muito forte, né, primeiro antes disso do judaísmo e por último das três religiões monoteístas do islamismo. Então tem essa força muito grande, assim, eu sou cristã, então eu vendo aqueles lugares todos me emocionam muito, mas também o lugar da fé do outro. Por exemplo, quando você vai para a planada da mesquita e vê o domo da rocha e vê aquelas pessoas concentradas na fé delas, você acaba respeitando muito também. Porque é bonito, assim, você vê os diferentes tipos de credo, né? E o judaísmo principalmente, assim, né, é a religião oficial do Estado de Israel e é o único país do mundo que tem o judaísmo como religião oficial, então é o máximo respeito, assim, é muito bonito mesmo. O Mundo das Lamentações é o meu lugar favorito lá e é lindo isso da tradição. E ao mesmo tempo é um país muito moderno, moderníssimo, assim, né? Sim, tem esse lado também moderno. Sim, então tem Tel Aviv, que é uma cidade grande, cosmopolita, incrível, onde as pessoas se convivem com toda forma de liberdade individual, assim, né? Tem o grupo, tem uma tolerância muito grande à homossexualidade, à liberdade religiosa, à não religiosidade. Então Israel é esse país que convive com esses dois lados, o que eu acho que faz muito bem, assim, né? Diferentemente, às vezes, muitas vezes, dos vizinhos e as pessoas tendem a criticar muito mais Israel do que os vizinhos, mas os vizinhos perseguem gays, perseguem mulheres que vivem suas vidas de uma forma diferente e Israel não. Israel, ele... Israel é um país que recebe muito turistas também, né? Então é uma característica de um país que agrega, né, porque recebe pessoas de diferentes locais. Que recebe, é. E eu acho que é isso, assim, é um país que conseguiu aliar num equilíbrio muito bacana a liberdade individual, que é, que até, inclusive, na própria Bíblia, né, ela é, de alguma forma, ela é defendida, assim, né? O homem com o seu livre-arbítrio. E, por outro lado, honra as tradições de um jeito muito legal. E até te perguntar dentro disso, Sabrina, porque a gente percebe que... Tô corrigindo aqui que eu tô... A gente percebe que Israel, ele é um país com uma história impressionante bíblica, né? A gente sabe o valor que isso tem pro cristianismo e também esse respeito que, na minha opinião, figura muito a pessoa do próprio Deus, que respeita as pessoas na sua individualidade. O homem, é. E expressando o seu conceito daquilo que ele trouxe como princípios pra cada um. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atmosfera que todo mundo diz que Israel tem uma atmosfera de paz, de, apesar de tudo que acontece, de todos os conflitos, quando você chega em Israel, você tem essa atmosfera de que parece que o céu está aberto pra sua oração, que parece que você, ele tem um contato direto com Deus. É, olha, Jerusalém é mesmo um lugar diferenciado, assim, eu acho. Eu sou um pouco suspeita pelo fato de eu já ter essa fé, né? Mas o pessoal brinca lá em Israel muito que em todos os lugares do mundo você faz um DDI pra Deus e lá em Jerusalém você faz uma descagem direta. E acho que realmente, assim, no livro eu comento uma hora sobre o muro, tem uma reza do rei Salomão, né? Filho de Davi, quando ele dedica o templo, porque o templo foi destruído duas vezes, né? E a reminiscência que a gente tem da última vez que ele foi destruído é aquela parede mesmo. Por isso que ela, o pessoal às vezes fica achando estranho, parece que está adorando a pedra, mas não é. Aquilo é um lugar que foi separado e que foi dedicado e Deus aceitou a dedicação dessa oração de Salomão. E ao dedicar, Salomão pediu, olha, mesmo o estrangeiro que ouviu dizer do Deus de Israel e que vier aqui, que fizer uma oração, que o Senhor acolha a oração. E aí Deus foi e disse que sim, presta oração. Então é um lugar que ele é diferenciado pra quem acredita. E eu sei também que muita gente que nem tem, assim, muito esse hábito de fazer orações e tudo, passando por Jerusalém, não desperdiça a chance, vai lá e coloca um papelzinho. Olha, a gente sabe que, pra nós cristãos, a cultura de Israel, a cultura de Jerusalém, ela é rica demais, ela tem um conceito histórico inimaginável pra nós. A gente aconselha muito a você que conheça Israel. A gente sabe que hoje, apesar da vinda de Jesus Cristo, qualquer lugar você pode adorar, você pode orar, você pode buscar o Senhor e você será realmente atendido. Mas há algo especial pra quem frequenta Jerusalém. Eu estive falando com o pastor André Valadão, que esteve lá com o pastor Márcia há pouco tempo, e disse, olha, é algo impressionante quando você chega naquela terra, você sente a presença de Deus de uma maneira muito especial e sua vida automaticamente é tocada de uma maneira especial. Então é legal ter as suas palavras, ter o seu relato aqui, esse livro. Quem quiser comprar o livro, Sabina? Israel está nas melhores lojas do Rambo virtual agora. Muito bem. É isso. E aí o livro foca nas diferentes faces de Israel e ao final há um mosaico, que é a minha parte favorita, que chama Israel de cada um. E nele há relatos de várias pessoas que fazem a sociedade israelense ser rica como ela é. Então tem uma rabina, que é a primeira mulher que foi ordenada como rabina em Israel, tem um surfista de Tel Aviv, que não poderia faltar, uma pessoa bem moderna, tem um árabe israelense que mora no Monte das Oliveiras, que é um lugar onde tem uma comunidade árabe muito forte, e tem vários outros, assim. São 12 relatos ao todo de pessoas que são emblemáticas da sociedade israelense. Muito bem. Sabina, então só reforça como que a pessoa pode adquirir seu livro e também fala sobre a exposição, como que vai ser o objetivo. Obrigada por convidar a exposição de fotos que está até o dia 30 de março, no Café com Letras, as fotos estão lá e as fotos estão à venda também, mas independente disso, elas estão lá para ser contempladas mesmo, as diferentes faces de Israel. A maior parte das fotos estão no livro, mas há algumas outras inéditas, depois que eu já tinha fechado ele, mas que eu acho que tem a ver. Essa aí tem uma pitada, você quer conhecer fotos inéditas que não estão no livro, você conhece. E o livro está, por exemplo, pode estar o nome, gente, de uma livraria, por exemplo? Pode, isso fica à vontade. Obrigada. Por exemplo, está na Amazon, que é a maior, uma gigante desse segmento online no mundo, e é bem fácil de baixar, muita gente acha que tem que ter aquele Kindle, aquele aparelhinho que é da Amazon para comprar, mas não precisa, pode ser no iPad tipo esse meu, ou no iPhone, ou em qualquer outro gadget, é só você ter um aplicativo Kindle, que é muito fácil de baixar, e inclusive tem uma degustação do livro lá, se você não quiser comprar de imediato, quiser ler um pouquinho antes, tem lá também. Muito bem. E é um livro, assim, eu fico muito feliz, tem muita gente que me escreve por causa desse livro, ainda assim, até hoje, depois de tanto tempo, e conta assim, ah, eu já fui em Israel, eu achei, eu concordei com isso, então ainda não fui em Israel, mas eu me chamo a atenção isso. Muito legal. Você que vai para Israel, compra o livro para você ter um guia também na sua mão. Comece aí através do livro, é um contínuo. Exatamente, você que não vai, também compra. Sabrina, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, Sabrina. Muito bom, muito obrigada. Tchau, até hoje. Tchau.